Opa, tudo bem? Eu gravei um vídeo, você viu aí na semana passada, um vídeo sobre diversão, que eu mostrei alguns comandos que eu achava curiosos aí, né? Você deve se lembrar. Eu mostrei o Colceia, essa vaquinha aqui, mostrei o Fortune, mostrei o SL, lembra do SL esse cara aqui, ó? Steam Locomotive. A locomotiva passando na tela aí pra você, ok? E hoje eu queria mostrar mais uns comandos curiosos. O primeiro, na verdade, não é um comando curioso. A gente vai usar o comando Telnet. O comando Telnet é um comando feito pra se conectar numa porta de rede, num servidor em algum lugar, e trocar texto com esse servidor. Só que alguém fez um truque curioso. Então tem um servidor aí servindo Telnet... Toel... acho que tá... Ah, tá aqui, tá no histórico. Toel.blinkenlights.nl Ok? Esse cara fez um servidor de Telnet, que se você se conecta lá, usando o comando Telnet, o servidor primeiro mostra uns créditos aqui e tal, e depois toca Star Wars. Então você pode assistir uma versão texto de Star Wars. Claro, não é tão emocionante quanto vê no cinema. É uma versão texto, sem som, né? Feito com ASCIIARC. Mas tá ali, ó. Tá começando aí. Tá vendo aí? Tem uma abertura. A abertura é longa. Star Wars, né? Você sabe. Começa mostrando letrinhas e tal. Então a gente vai mostrar os outros comandos e depois eu volto aqui pra você poder assistir um pouquinho aí do Star Wars. Ok? Muito bem. Outro comando que eu quero mostrar que você vai achar interessante é o comando REV. O comando REV recebe um texto qualquer e retorna o mesmo texto de trás pra frente. Desse jeito, ok? Então dá pra você escrever socorro me subir no ônibus em Marrocos. E olha lá que legal, ok? Comando REV, então, útil pra caramba, né? Você pode escrever um texto e receber o texto de trás pra frente. E um outro que eu queria mostrar é o SYMETRICS. Esse aqui, olha só. Que legal. SYMETRICS. Um emulador daquele visual do Matrix lá. Feito em texto. Então, como é de texto, você pode rodar isso num servidor. Olha que emoção. Pode rodar o seu próprio screensaver de Matrix num servidor no cloud na Finlândia. Emocionante, não é? Muito bem. Vamos voltar lá pra você ver o Star Wars rodando. Olha aí. Aham. Ah, eu sei essa cena. A Princesa Leia tá guardando a mensagem dentro do R2-D2. Agora o R2 tá conversando com o C3PO. Olha aí. Bom, eu não preciso narrar. Você tá vendo aí, né? Se você conhece Star Wars, você já reconheceu a cena. Você já sabe em que momento está do filme aí, ok? Tem uns 20 minutos isso aqui. O cara fez um bocado de trabalho aí. E é bem interessante, tá? Tem nos textos, tem umas piadinhas que não tem no filme, claro. Que ele colocou aí. É bem curioso de assistir. É o tipo de coisa que você só vai assistir uma vez na vida. Diferente de Star Wars. Mas é legal, é interessante. Fica a dica aí pra você. Linux também é diversão.